Olá! Olha eu de volta, demorei, mas gravei mais um vídeo pra vocês e hoje eu tô aqui pra mostrar uma dica super simples de maquiagem, ó, bem iluminada, tipo, verão, sabe? Pra gente brilhar mais com o sol e vou fazer esse outro lado com vocês, tá? Já fiz esse, ó, bastante brilho, igual eu falei, agora a gente brilhar, né? E vou fazer esse lado com vocês. Meu nome é Jocasta Pereira, sou consultora de beleza independente Mary Kay e estou aqui pra dar dicas pra vocês de maquiagem. Espero que gostem, tá bom? Então, vamos ao que interessa. É... A primeira coisa que a gente vai fazer é iluminar aqui, ó, abaixo da sobrancelha, né? Com uma sombra mais clarinha, tá? Então, bem abaixo da sobrancelha eu vou aplicar. Pronto. Feito isso, eu não vou passar primer hoje de sombra, tá? Vou aplicar a sombra direto. Então, a sombra que eu vou aplicar hoje é essa aqui, ó, a Rose Gold, uma das mais vendidas. Nossa, aqui, as clientes amam de paixão. Ela é cintilante, tá? E ela é meio arrosadinha. Então, eu vou aplicar, ó, em toda a minha pálpebra móvel, dando batidinhas e arrastando bem aqui. E vou, ó, subir com ela até onde eu coloquei o mais clarinho. E vou dando uma esfumadinha nela aqui. Olha o brilho dela como é linda. E é isso. Na parte de cima. E na parte de baixo agora, tá? Então, eu vou aplicar bem rente aqui, ó, da linha da água. Tá? E vou deixar assim. Tá? Agora, eu vou pegar meu lápis de olho retrátil. Eu já mostrei no Instagram, vai lá nos stories, mostrei um pouquinho mais sobre ele, que ele tem um apontadorzinho na tampa dele, né? Que ajuda você a apontar a pontinha dele aqui, que vai ficando grossa com o tempo. Então, ó, eu já apontei, ela tá mais fininha como se ele tivesse novo, tá? Segue lá no Instagram, tá nos stories, nos destaques de maquiagem, tá? E lá tem várias dicas e tem eu mostrando como funciona o lápis também, tá bom? Então, eu vou pegar o lápis retrátil e vou fazer aqui na parte inferior. Só que eu não vou fazer na linha d'água, não sei se vocês conseguem perceber, ó. Hoje eu não passei na linha d'água, eu passei bem rente aos cílios, tá? No pezinho dos cílios. Então, vou fazer aqui pra vocês verem, ó. Bem rente, ó o pezinho dos cílios. Mais pra fora, né? Não na linha d'água, dentro, assim. Ó. Embaixo. E vou fazer a parte de cima do delineado, igual eu fiz aqui, ó. Fiz mais grossinho no final. E mais fininho no início, tá? Esse lado é sempre um desafio pra mim. Eu não sei por que que eu sempre faço ele, né? Pra vocês. Mas, vamos lá. Então, eu vou começar aqui de trás. Delineando bem rente aos cílios. Olha. E aí, eu vou dar uma engraçadinha. Olha. Eu não puxei muito hoje, irmão. Deixei. Bem rente aqui, né? Aos cílios. E só... Deixei mais grossinho. Olha. Pronto. Só isso. Aí, agora eu vou pegar um pincelzinho. Um pincelzinho fofinho, assim, de aplicar sombra, tá? Vou fazer o quê? Vou passar ele aqui, ó. Pra dar uma esfumadinha nesse lápis. Na parte inferior. E vou passar aqui também. Na parte superior. Eu peguei o pincel seco, tá, gente? Sem nada. Só pra dar uma esfumadinha. Olha. Pronto. É isso. Isso é o que nós vamos fazer, tá? Aí, agora eu vou passar meu primer, né? De cílios. E a minha máscara. Bem rente, né? O pézinho aqui dos cílios. Levando pro... Finalzinho. Ideal da máscara dos cílios é você tirar ela uma vez, tá? Uma vez que você tirou ela, você aplica, aproveita ao máximo o produto que tem no pincel. E não fique colocando o pincel várias vezes lá dentro e tirando. Por quê? Porque quando você introduz o pincel lá dentro de novo, ele leva um pouco de ar pra dentro da máscara. E aí, leva também um pouco de bactéria. E ar, né? Ajuda a secar a sua máscara. Então, ela pode ficar seca mais fácil, tá? E... Então, evite ficar fazendo esse movimento. Põe lá dentro, tira, põe de novo, tira e vai aplicando. Tira uma vez, aplique nos dois olhos. Aproveite o máximo do pincel. É... Ah, não gostei. Eu acho que precisa de mais. Vai lá, puxa de novo e aplica de novo nos dois olhos. Tá bom? Mas não fiquem tchutchando, como dizem, né? Colocando e tirando o pincel lá várias vezes, tá bom? Porque senão, você pode acabar com a vida útil do seu... Da sua máscara de cílios e também pode até ter alguma contaminação, né? Então, tirou uma vez, faz o que tem que fazer e depois coloca lá dentro de novo, tá bom? É... Pronto, já fiz, ó. Passei a máscara de cílios. Hoje foi uma maquiagem bem rapidinha, bem facinho, pra usar no verão, hein, gente? Tá? Desculpa o barulho. É... 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 Pra usar no verão. Ó, bem verão e bem fácil, tá? Rapidinha de se fazer. Agora eu vou... Eu usei a máscara, não. Eu usei a base em creme e efeito pó, pra dar uma iluminada aqui, ó. Nessa região, no lugar do corretivo. Então, ó. Vou pegar a minha máscara. Minha máscara, minha máscara não. Minha base... É... Em creme e efeito pó. E vou aplicar nessa região, onde normalmente eu aplico o corretivo, tá? Vou botando batidinhas, assim, com o pincel, pra espalhar bem. Pronto. Olha. Vou dar uma bocadinha com esse pincel aqui. Aí, agora eu vou... Aplicar o blush. Cadê o meu pincel de blush? Achei. Vou aplicar o blush. Mais aqui, ó. Uma noçãozinha e vou levando só o pincel sujinho pro fundo, tá? Pronto. E agora eu vou pegar o meu iluminador em pó. E vou aplicar aqui, ó. Na... Na... Naçãozinha aqui. Vou aplicar aqui. No arco do corredo. No queixo. Levemente na testa e no nariz. Agora, eu vou fazer a sobrancelha, tá? Hoje eu fiz a sobrancelha com um pincel diferente. Normalmente... Eu faço com esse pincelzinho aqui, ó. Um chanfradinho, né? Porque ele é bem... É... Preciso e tal. Pra você fazer as linhas e tal. Mas, hoje, eu fiz com um pincel diferente, tá? Eu achei que ficou um aspecto mais natural. Olha, eu fiz nessa. Eu achei que ficou mais natural. Um dia, eu saí correndo de casa e esqueci de levar esse pincel. E aí, eu precisava corrigir minha sobrancelha. E aí, eu falei, o que eu vou fazer? Como eu estava com esse pincel aqui, eu resolvi usar esse mesmo. Ó, ele é fofinho, tá? Mas ele dá, gente. Então, quando vocês tiverem apuros, entendeu? Experimente. Ouse, tá? Usar outras coisas que vocês nunca usaram. Às vezes, você pode se surpreender, tá? Foi o que aconteceu comigo. Eu passei com esse pincel e eu falei, nossa, como ficou natural, sabe? Ficou com aspecto mais natural. Não ficou tão escuro. Então, pras amantes de sobrancelha mais natural, vai aí a dica. Use um pincelzinho mais fofinho pra fazer. Porque ele vai dar uma esfumada melhor, né? E não vai ficar em grande quantidade. Então, lá vou eu pegar aqui a Expresso, né? Que é a qual eu corrijo a sobrancelha. E vou aplicar do mesmo jeito. Sempre no finalzinho da sobrancelha. Que é onde eu tenho mais falha. Olha. E vou levando pra frente. Olha. Olha como fica bem mais esfumadinho, tá? E mais natural. Eu gostei bastante desse feito. E fica aí mais uma dica pra vocês. Quem não gosta muito de sobrancelha marcada, essa é uma dica bem legal, olha. Ela, né, dá um destaque, claro, na sobrancelha. Que é o que a gente quer, que a sobrancelha apareça mais. Mas não fica aquela coisa muito marcada, né? Ele fica bem esfumado. E nem parece que você tá com sombra de sobrancelha. Então, essa foi mais uma dica. Espero que vocês gostem. Eu faço as experiências em casa, não. Às vezes porque eu quero. E às vezes porque acontecem alguns imprevistos. Então, eu passo pra vocês aqui o que eu tô achando legal, tá bom? Essa foi uma dica legal. Fazer corrigir a sobrancelha com um pincelzinho fofinho de sombra, tá bom? Agora a gente vai lá pro batom. Hoje eu vou usar o líquido, tá? Mate, que é o top, que é um nude rosadinho. Bem natural também, cor de boca. Então, eu vou passar ele. E aí Outra coisa. Outra coisa, nunca faça, aquilo que a gente normalmente faz quando a gente passa batom, assim ó, sabe, roçar os lábios com batom mate, tá? Por quê? Porque o batom mate ele é mais sequinho. E aí, se você fizer isso, ele pode ficar craquelado ou então ele pode acumular mais em um local e menos no outro. Então, o que que eu faço? Eu faço isso que eu tava fazendo agora, assim ó, dou batidinha pra ele dar uma secada e também pra dar uma acentuada no batom, tá bom? Então, esse é um nude bem bonito pra usar no dia a dia. Olha, ele fica super natural. Mas, como eu falei, houve uma dica de uma make, assim, mais verão, mais leve e ao mesmo tempo com brilho, né? Aquele ar de brilho. Então, eu vou fazer o quê? Tem gente que não gosta de batom mate, porque resseca os lábios. Mas, tem gente que às vezes gosta da cor e fala assim, não, eu sou meio essa cor, mas é mate, é. Então, eu não quero. Uma dica pra quem não gosta muito de batom mate é aplicar um balme depois, tá? Os nossos batons mates, eles são mais leves, tá? Eles não ficam craquelados e nem deixa seus lábios muito secos. Então, ele já é bem mais leve do que normalmente os batons mates são. Mas, mesmo assim, tem gente que não gosta da sensação. Então, a dica é pegar um pouquinho de bálsamo, né? E aplicar. Aí, você tem um brilhinho também, né? Seu lábio fica como... Fica como se estivesse com um batom cremoso. E você tem aquela sensação de hidratação, tá? E o brilho que ele fica por conta do bálsamo. E ele dá até aquele aspecto de boca maiorzinha. Então, essa foi a dica de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado da minha maquiagem, né? Das dicas. E aproveitem e me sigam lá no Instagram pra vocês acompanharem também um pouquinho mais, né? Do meu trabalho, de produtos e outras dicas que eu dou lá também, tá? Quer saber mais sobre o lápis de olho? Vai lá nos stories, né? E um pouquinho mais do meu trabalho, as coisas que acontecem. Eu vou deixar o link do Instagram e do Facebook na descrição. Fora todos os produtos que eu usei aqui. Ah, outra coisa que eu vou mostrar pra vocês, que é um spray fixador de maquiagem finalizador, né? Da Mary Kay. Tem muita gente que eu acho que não conhece. Então, é bem legal. Por quê? Ele vai fazer o quê? Ele vai ajudar a sua maquiagem a durar por mais tempo. Quem é que não quer que a maquiagem dure o dia inteiro, né? Então, vai aqui uma dica, tá bom? Eu vou aplicar ele pra vocês verem como é que aplica. E se vocês quiserem mais informações, né? Podem me perguntar sobre ele. E eu vou deixar também um postzinho lá no Instagram, falando um pouquinho mais do spray fixador, tá bom? Então, você vai ter que fechar os olhos. E vai aplicar em forma de X, tá? Então, assim e assim. Aí, ele vai ficar um pouquinho molhadinho, ó. Depois ele seca, tá? E o que ele vai fazer? Ele vai deixar com que a sua maquiagem dure um pouquinho a mais. Outra dica é, quem quiser pode estar passando ele, passando um pó translúcido depois. Ou então, passar antes, passar ele. Tem vários jeitos de usar. Tem gente que aplica ele antes na pele, tá? E depois aplicar a base, né? A maquiagem. E ele é super versátil. Eu vou deixar lá a dicazinha no Instagram também. Na... Lá no Fens, né? E vocês acompanhem lá, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Jocasta Pereira. Sou consultora de beleza independente. Mary Kay. E estou aqui pra dar dicas de maquiagem pra vocês. Muito obrigada. Eu vou pegar aqui pra vocês verem mais perto a minha maquiagem. Olha. Eu amei, tá? E espero que vocês também tenham gostado. E eu fico por aqui hoje. Muito obrigada. E um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.